Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, mais um vídeo de Overwatch pra vocês. Agora vamos falar sobre mudanças em heróis. No vídeo passado eu falei da nova feature, da nova função do Overwatch, que você vai poder evitar os jogadores. Então se você perdeu esse vídeo, tem um card aqui em cima, beleza? Então agora vamos falar sobre nerfs e buffs em heróis. A gente teve mudança em D.Va, Mei, Reaper, Moira e Zenyatta. Essas mudanças todas entraram no servidor de testes. A D.Va, a Moira e o Zenyatta a gente não esperava mudanças. A gente só estava especulando e já tinha sido confirmado pela Blizzard mudanças no Reaper e também na Mei. Bom, então vamos começar aqui vendo as mudanças da D.Va. A D.Va recebeu um nerf nos seus micromísseis. O dano explosivo foi reduzido de 6 para 4 de dano. O comentário dos desenvolvedores foi o seguinte. O potencial de burst, que é aquele dano massivo que ela consegue dar e dano super alto e rápido, é um pouco alto demais. Eles acham que está muito alto na D.Va. Então os seus micromísseis são uma parte importante desse burst. Atualmente, cada míssil causa 3 de dano de impacto. Quando você voa até o seu inimigo, você dá 3 de dano. E 6 de dano para cada micromíssel. Então, reduzindo o dano do explosivo de 6 para 4, mas deixando o dano do impacto igual, vai ter uma redução de 22% de dano. Então eles retiraram um pouco, ela dava 9 de dano, 3 do impacto e 6 do míssil. Agora ela vai dar 3 do impacto e 4 do míssil, dando 7 de dano e não 9 mais. Mas não sei se vai mudar tanto assim. É um nerfzinho, mas não é um grande nerf nesse dano. Agora passando para a May, o buff que ela recebeu já é uma coisa bem grande e vocês vão entender o porquê. Bom, agora ela recebeu um buff na sua arma de congelamento e agora simplesmente atravessa os inimigos, o congelamento dela. Então você vai ver aí no fundo, eu vou deixar sempre imagens do buff, o que aconteceu com o herói. E você pode ver que simplesmente eu estou atacando uma pessoa, um inimigo. E o inimigo que está atrás dele também está sendo congelado ao mesmo tempo. Isso vai ajudar muito a May e é um buff gigantesco. O comentário dos desenvolvedores foi o seguinte. Essa mudança ajuda a May a combater vários alvos que estão agrupados e também facilita mantê-la congelada em um alvo específico se o outro inimigo ficar no caminho. Então se tem um cara na frente e você quer congelar o cara que está atrás, que é o seu alvo principal, não tem problema, congela o da frente que o de trás também vai ser congelado. Além disso, essa mudança ajuda o seu objetivo a conseguir mais consistência em congelar mais alvos, especialmente se eles estiverem próximos um do outro. E uma nota importante é que isso não atravessa escudos, é somente inimigos. Então se o Reinhardt está com o escudo levantado, não vai atravessar ele. Então não tentem que não vai dar certo. Agora passando para o Reaper, a sua Ultimate foi bufada. Agora quando você usar a sua Ultimate de Reaper, você vai recarregar sua arma automaticamente. Então você recarrega, você tem mais bala ali, então você continua atirando. E outra mudança muito importante nele, que foi um buff bem legal, é que o movimento de Speed dele quando ele está em Forma Fantasma aumentou de 25% para 50%. Então aumentou bastante, ele está andando bem mais rápido agora quando está em Fantasma. E temos uma nova opção para o Reaper na Forma Fantasma, que é você cancelar ela antes do final. Você não conseguia fazer isso antes, agora você apertando ela de novo, você cancela e você tem uma nova opção de ataque. De ataque, por exemplo, você pode perseguir alguém e quando o cara estiver recarregando, você sai da Forma Fantasma e mata ele. E foi exatamente isso que os desenvolvedores comentaram. Essas mudanças ajudam o Reaper a usar a Forma Fantasma mais consistente como escape, porque fica mais rápido. Mas também abre novas opções para perseguir alvos chaves. A Moira também teve mudança na sua Ultimate, mas foi só visual. Eles deixaram mais transparente a Ultimate dela para poder aparecer melhor, saber quem você está curando, quem você está atacando. Antes era muito difícil de ver à sua frente o que estava acontecendo e até mesmo seus aliados ou inimigos. Aquele negócio atrapalhava todo mundo, agora fica mais transparente e não atrapalha ninguém. Agora temos também um nerf no Zenyatta e foi um nerf grandinho também, galera. O Fire Rate dele foi reduzido em 15%. Como vocês podem ver aí, quando o Zenyatta carrega o seu tiro, você pode ver que os tiros estão saindo mais lentos. E quanto mais longe o alvo, mais difícil de você acertar ele. O comentário dos desenvolvedores foi que ele estava dando muito dano para ser um suporte. Então eles reduziram isso para balancear o Zenyatta. Bom galera, essas são as mudanças. Se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever. E até o próximo vídeo. Valeu, fui! E até o próximo vídeo.